E aí pessoal do canal, tudo bom? De novo, trazendo pra vocês uma novidade Na verdade é um... Como estamos aí em épocas de pandemia Resolvi trazer uma coisinha Pra vocês que eu recebi, na verdade mandaram Pra mim esta maravilha Aqui, é uma máscara Na verdade é uma máscara Respirador Com filtro, que ele é um filtro Chamado TFF2 Que ele é um filtro Contra... Como é que ele chama? Eles chamam de Vaporos Orgânicos Ou seja, serve a bactéria, vírus Enfim, o nosso vírus aí Que está na moda aí da pandemia Então eu vim trazendo pra vocês Eu vou mostrar mais de perto aí pra vocês Lembrando que quem tiver interesse De uma máscara dessa Vou deixar um link que está com Descontão, desconto de até 60% No site online, só clicar lá E fazer a conta, certo pessoal? Vamos lá pra te mostrar mais de perto pra vocês verem Como é boa essa máscara, certo? Certo pessoal, vamos lá Olha só Ela é uma máscara respiradora Então na verdade ela é um pouquinho diferente Então quando a gente pega aqui A gente já pode observar Aqui, olha a carinha dela Ela vai ficar um pouco Um pouco diferente Ela tem mais travas Ela tem um elástico Mais resistente Um elástico aqui embaixo Pra prender no pescoço E aqui ela tem as suas entradas de ar Ah, mas Adriano E aí? Isso aqui não protege nada Protege sim Porque o especial vem aqui O filtro Olha só que legal O filtro aqui na frente Aqui na frente não Na entrada Que é a saídinha de ar E na entrada de ar Ela tem como se fosse aquela Aquela máscara, né? Aquela máscara cirúrgica E dentro Ela tem carvão ativo Carvão ativo Que faz com que Capture todas as bactérias Vírus, doenças E afins Do ar Tendo proteção De 99,5% Então a gente vem aqui Encaixa Parafuso aqui De um lado Vamos pegar Mais um filtro aqui Colocamos aqui Do outro lado Certo? E pronto Temos ela montadinha aqui Pronto pra você sair na rua Com proteção assim Total Total, 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 total Não tem como você Se proteger Mais do que com essa máscara E o melhor Essa máscara é barata Todo conjuntinho aqui Custa já com os filtros Uma média de 60 reais aí Certo? O filtro tem uma duração Média aí De 30 dias Pelo que eu compreendi No manual Só que se você for uma pessoa Mais precavida Ou sai muito Vai muita aglomeração Toda hora Eu indicaria trocar Com menos tempo Certo? Bem Se curtiu aí Tem uma foto minha Lá no Instagram Da Jogonline Mantenpausa Mostrando como é Qual o visual Que você fica com essa máscara Que é bem legal também E se curtiu esse vídeo Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Pra eu trazer cada vez mais Esse tipo de conteúdo De unboxing E afins pra vocês Certo pessoal? Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima Tchau 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 Tchau